Olá, eu sou a Maggie e você está no canal Na Cozinha com Maggie. Sejam todos bem-vindos a este canal. A receita de hoje é uma tapioca saudável. E para prepararmos a nossa tapioca saudável, nós usaremos 4 colheres de tapioca, umas 2 ou 3 rodelas de tomate, bem fininho, uma fatia de mussarela light, orégano e sal a gosto. Levamos a frigideira ao fogo sem untar, sempre no fogo baixo, tá gente? Porque é bem rápido para fazer. Espalhamos bem a farinha, a tapioca, no fundo da frigideira, com a ajuda de uma espátula. Aí, uns 30, 40 segundos. Aí, viramos ela e colocamos a fatia de queijo. Esse é um queijo mussarela light. Aqui vão colocar 2 rodelinhas de tomate, um pouquinho de orégano e uma pitadinha de sal também. Já deixou o seu joinha nesta receita? Olha lá, não saia deste canal sem deixar o seu joinha. E se você já está inscrito neste canal, um beijo no seu coração, muito obrigada. Compartilhe as minhas receitas com seus amigos, familiares. Vamos ajudar a fazer esse canal crescer. E se é a sua primeira vez neste canal e você não se inscreveu ainda, não perde mais tempo, vai lá, ative o sininho, se inscreve, também deixe o seu joinha, compartilhe as minhas receitas no WhatsApp, Facebook, assim você me ajuda a fazer o canal crescer. E voltando à tapioca, depois que eu coloquei o tomate e o queijo, eu fecho ela e dou uma esquentadinha dos dois lados. Deixo ela assim por uns 20, 30 segundos de cada lado, só para o queijo derreter, para o tomate também dar uma cozidinha por dentro. E sempre no fogo baixo, não pode esquecer, porque pode queimar, tá? E um beijo especial hoje para o Márcio Benx, do canal Márcio Benx. Quem não conhece, dá uma passadinha por lá. Vale a pena, é um canal de orações. Eu indico, eu ouço todo dia. Ele tem feito umas lives maravilhosas também, lá por 18, 18 e 30 da tarde. Vale a pena você participar. E aqui está a nossa tapioca saudável pronta. Gente, na hora de preparar uma tapioca saudável, nós temos que cuidar muito, ter ponderações. Porque apesar dela ter fama de magrinha, não conter gorduras, ela é muito rica em carboidratos. Então, muito cuidado, porque assim, o exagero pode fazer que o ponteiro da balança dispare. Ainda mais se os complementos forem pesados. Então, se você quer emagrecer, quer uma dieta saudável, nada de exageros. Gente, tem muitas opções de tapioca com recheio saudável. Daqui uns dias eu vou passar mais algumas, para vocês terem uma dieta bem tranquila. Espero que tenham gostado desta receita. Um beijo e até a nossa próxima receita.